E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é Juan Tecladista E hoje eu vou fazer o tutorial da introdução da música Cara de Preocupação do Gabriel Diniz Entendendo pedidos aqui do meu amigo Michael Silva Bora lá Ela é em Ré menor, vou ligar o metrônomo aqui galera E em tempo 161 Bom, é isso aí, é bem fácil galera Não tem segredo, então vou fazer mais lento aqui pra vocês verem Ela é em Ré menor Não tem segredo galera, é muito fácil Bom, se você gostou do vídeo aí, dá um like, se inscreva no canal e valeu Até o próximo vídeo